Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Lua, me ajude por favor Preciso encontrar a Juliana, meu amor Lua, meus olhos estão chorando É que a Juliana não voltou A saudade dela já me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela volte pro meu coração Essa canção que eu fiz pra você Coração sangrando tentando dizer Me tire dessa solidão Lua, fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Lua, fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Oh, lua Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Oh, lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu dormir e acordar sem você Vou perder o juízo Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho Não dá pra viver sozinho A distância só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida Tinha um jeito tão bonito Que nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida Jamais quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Acho que estou aqui Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços capaz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais O teu amor é gostoso Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz E quando estou com você Estou nos braços da paz Que falta eu sinto um dia Que falta eu sinto um dia Que falta eu sinto um dia Que alegre o meu jeito Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jogal pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto um dia Que falta eu sinto um dia Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu só quero um amor Eu levo a vida assim Que falta eu sinto um dia Que falta eu sinto um dia Que falta eu sinto um dia Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jogal pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jogal pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é No ritmo do short Eu sei que onde você estiver Ainda lembra de mim Nossos doces loucos De amor Eu não posso mais ficar sozinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Quando você passa por mim Eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão Enfim Você é minha razão Vem viver Vem viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Vem viver pra sempre do meu lado Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um pai de cheiro, nega Pra derramar em você Põe o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Põe o teu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol Me cantando o belo chote Dando cheiro no camote Por baixo de um lençol Já se foi a lua cheia Cheia meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um pai de cheiro, nega Pra derramar em você Pra derramar em você Põe o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Põe o teu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol Me cantando o belo chote Dando cheiro no camote Por baixo de um lençol Já se foi a lua cheia Cheia meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você 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 Quando ela passa na rua, é um reboliço geral Um grita, outro a subia, ela levanta o astral Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúmes dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, voa pra lá, campeão É um troféu que ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúmes dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, voa pra lá, campeão É um troféu que ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúmes dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, negro Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou É Raí Douglas ao vivo No ritmo do short Oi Ei, tô Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, negro Ei, negro Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou Ei, negro Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem é sol É pra lá que eu vou Eu sei que não é fácil esquecer Um amor que marcou Que deixou Decadas no coração Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém E o dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Eu sei que não é fácil esquecer Um amor que marcou Que deixou Decadas no coração Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, demora Demora, demora Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem, morena É noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Eu quero lhe entregar Eu quero lhe entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Vem, morena Vem, vem amar Vem, amor Este jovem que está sempre a te esperar Vem, morena É noite de luar De luar Só você, só você quero beijar Vem, morena Vem, morena Vem, vem amar Vem, amor Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena É noite de luar De luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem, morena Vem, vem amar Vem, amor Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena É noite de luar De luar Só você, só você quero beijar Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei E fui amado Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Que dê a mão Vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza está cansada De sofrer E por nós dois Se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Mas outra quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa Que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei E fui amado Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei Onde está você Por que não me telefona Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Liga pra mim Que vai voltar pra mim Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez Por que não me telefona Por que não me telefona Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Ao menos uma vez Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou O fim Que não chegou Que não chegou O fim Música Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz por muito prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com muito prazer É o dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Associação Associação Enhanço Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti